Olha que eu estou aqui para pedir sua atenção Eu resolvi escrever esta canção Eu estou aqui Olha que não sou marido, não sou pai, não sou irmão Somos amigos, parceiros de uma só canção Mas se te confundir, não foi minha intenção Olha que eu fui escolhido para gravar aquela canção Tem gente por aí que não dá nem atenção Eu estou aqui Olha que tem muitas famílias nesta mesma situação E o papel do artista é cumprir sua missão Eu sou cego e meu sonho é cantar de coração Ah, era para mostrar a falta de inclusão social Que há com os cegos e os deficientes riscos Nesse país essa era a intenção Mas o que era para ser reflexão Viralizou como realidade Por falta de uma explicação Tão certo como o rio corre para o mar Que o cego e os três aleijados Iam se reencontrar O sol nasce para todos Eu sei que ele vai brilhar Para a gente Amigos para sempre E agora que contei tudo direito Em uma linda canção Estou arrancando do meu peito Meu pedido de perdão Sou humano também falho Foi apenas um trabalho Foi uma reflexão Sou humano também falho Foi apenas um trabalho Foi uma reflexão Eu estou aqui Eu estou aqui